O que é isso, cara? O que é isso, cara? Cravo aqui, cravo aqui pra conseguir. O importante é você ter uma frase impactante pra colocar de clickbait no título. E já conseguimos essa frase. Já vou pedir pra galera deixar o like, se não vier, compartilhar, mandar pro seu vídeo, se você acha muito importante. Ele é o Pedro Certeza, eu sou o Arroba Casemiro. E é isso, né? Vamos usar os lances dos pequenos gênios. É só bizarrice de gênio, de craquinho. Mirim. Mirim. Vamos começar com quem, Pedro Certeza? Fala pra mim. Casemiro, vamos começar com o filho do Marcelo atual. Geninho. Que o moleque vai ser um craquinho. Um craquinho vai ser um cracaço. Sim. Ele meteu um gol pela base do Real Madrid, que é uma coisa de louco. Olha esta porra de lança. Inacreditável. Acabam. Lembrando que o filho do Marcelo vai voltar ainda porque ele tem vários lances de gênio. Um highlight boy, né? O menino é... Só tem lança absurdo, pô. Exatamente. Sabe quem também só tem lança absurdo? Não, esse aí vai ser bizarro. Little Robot. O robôzinho, cara. O robôzinho, ele... Ele é... Ele vai ser bizarro. Ele é um robô mesmo. Ele é um robô. Sim. Ele é, cara... Sério mesmo. Criado em laboratório. Moleque com dois anos pra fazer flexão. Mas não é quando tu cria... Quando tu cria... Um... Nos filmes. Uma criatura pra ser monstra em tudo. Frank Stein. Ele vai ser esse moleque. Vai ser esse moleque. Frank Stein. Flexão com dois anos. Robôzinho. Gominho na barriga com oito. Pelo amor de Deus, cara. Barriga do moleque. Porra. Cara, o robôzinho é absurdo, né? O moleque é... Porra. É mamadeira de whey. Dez moleque. É... Porra. Reflexão abdominal. O moleque tá... Ele fica em pézinho igual. É, tá maluco. Não, não tem jeito. Chega a dar um pouco de nervoso até, eu confesso. Um clone. Porque vai ser um piroque igual ao pai. Exato. Quero ganhar, quero ganhar, quero ganhar. E lembra daquele negócio do pai tô com fome? É. Aparentemente, ele se alimentou muito bem. Não, e ele parece que entendeu a sede louca da vitória do pai. Por exemplo, quando ele comia sopa todo dia, ele não entendia quando ele era moleque. Que ele queria comer chocolate. Exatamente. Hoje, ele dá a sopa pros irmãos bebês. É sopa, hoje é sopa. E vai fazer uma flexão. E o moleque faz assim... Ele flexou, porra. É assim. Na casa do São Paulo é assim. Vamos falar de um filho de um cara que eu adoro. Fagner. Filho do Fagner. O Fagner, que não chega a dar pouco carrinho, não. Ele chega a ser um pouco... Viril. Truculento. Ele é viril. Viril. Viril é uma boa palavra. É. E o filho dele parece que não vai seguir por esse caminho. Vai seguir pelo caminho do camisa 10. Gênio. Do gênio. Crack. De driblar e da chapéu. Apel e doce. Gênio. Olha esses lances, esse gênio do caralho. E o filho dele parece que não vai seguir por isso. E o filho do Fagner, eu tenho certeza, ele já vai criando uma casca, né? Porque quando o teu pai é o Fagner, você imagina o que o Fagner faz quando tira uma nota baixa. As brincadeirinhas do Fagner devem ser uma coisa que, pô, o tornozelo dele já não quebra mais do que já é rosso. Aquele osso calcificado. Exatamente. 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 Porra, que porra de boletinha é esse carrinho por trás? Tá indo pro quarto, chato, carrinho. Então você já vai criando essa casca maravilhosa e vai se tornando um ser humano melhor. Pai, deixa eu ir pra festa. Tesouro. Tesouro na perna. Tesouro no teu pé de apoio, moleque. Tá me respondendo, moleque? Bum, cotovelaço. Porra. Láu. Um outro filho absurdo é o filho do Edu Gaspar. Edu Gaspar, que é um rapaz que tem muito entrado na seleção brasileira. Sim. Então pra esse moleque ir pra seleção, é questão de um pulo. Dois palitos. É um almoço mais legal. É questão do Douglas Costa machucar de novo. Aí machucou, já traz o moleque, vai fazendo um clima e já foi. Já tava lá com a desmegação, mora perto. Aí tem 13 anos. Não vai entrar mesmo, gente. Deixa o garoto. Experiência bacana. Meteu esse golaço absurdo aí. Olha, gente. A gente falou que ele ia voltar, tem certeza? Voltou. Ele voltou. Voltou bem. É verdade. Voltou no auge. Filho do Marcelo. Criança que joga o futebolha com adulto já é diferente. Acima da média. É assim, ah, esse moleque aí vai... Eu não jogo o futebolha com 26 anos, porra. Exatamente. Um moleque com 10 joga, é um gênio, porra. Porra, dá até raivinha. Aí ele vai lá e mete um ponto de bicicleta e joga contra o Marcelo do Real Madrid. É. Esse é o adulto. Não é o seu Antônio ali, não. É o Marcelo. É mais uma criança. Crianças criadas em laboratório. Até quando? Aí eu fico... Saudade daquela criança que sai de com a MTR, VTV Globinho, que derramam a Nescau na camisa. 10 jegues, 10 jegues. Tenho certeza que tem vezes que você não precisa pedir exame de DNA para saber se o filho é o teu mesmo. Porque quando o moleque faz as mesmas paradas, os mesmos trejeitos, o mesmo andar, o mesmo vomitar, é o filho do Messi que estamos falando. Tipo assim, você olhando de longe, se você tivesse visto esse moleque correndo nas ruas do Rio de Janeiro, eu falava assim, isso, o moleque é filho do Messi. Exatamente. O que o filho do Messi está fazendo aqui, em Madureira? Filho do Messi ali. É, no Mair, era que estranho saber que o Messi morava por aqui, porque o porra ali é filho dele. Fez 91 gols ali, na pelada. Zinedine Zidane, Casimiro. Esse é outro moleque que tu dá para ver no jeito que ele corre, que é meio dança, ele canta, ele corre meio dançando, é bizarro. Ele é literalmente um Enzo. É, o Enzo que joga bola e gosta do Real Madrid. Esse é o único Enzo que pode gostar do Real Madrid sem parecer um modinha mongolói. O Enzo Zidane. Lances, lances, momentos. Enzo Zidane, na sua tela, agora. Enzo Zidane, na sua tela, agora. É bom lembrar, com certeza, que nem sempre a genética ajuda. Não é só coisa boa que sai do pau do Zidane, não. É porque às vezes você gosta de pau mole. E o moleque... Tava num dia ali, o dia não tava tão animado, tava meio show. Exatamente. O famoso mid-bomb, mid-bomb. Quando tá mid-bomb, o caralho... Bum, nasceu. Fecundou esse fero aí. E aí virou goleiro, cara. E o goleiro, nossa, meu Deus do céu. É, não rolou, né? Esse é um dos vídeos que eu talvez... Porra, meu irmão. Mais fica irritado na história, mano. Na história. Eu diria um pouco de vergonha alheia. Porque o cara pode ter dinheiro. Pode ter muito dinheiro. Pode ser filho do Zidane. Mas nada paga esse frangão... Não, paga assim. Tipo assim, você pode ter tudo. Mas você é um merda. Não que eu... Eu também. Eu não tenho nada e sou um merda. Eu tô atrás, certamente. Mas tu também é um merda. A gente se iguala na medi... Como é que é? Mediocridade, porra. Ô, Lucas e Dani do caralho. Que você tá vendo esse vídeo que eu sei. Ele faz uma base de zagueiro. Ele faz meio que assim, ó. E ele tem medo da bola. Caralho, vai na bola, irmão. Você é o goleiro. Porra, você pode usar a mão. E você faz assim, ó. E mais uma vez, vale frisar aqui, que ele não tá agarrando no prédio dele. Ele está com a camisa do Real Madrid. Por que teu pai é o Tec? Porque teu merda. Senão tu não tava jogando nem na... Nepotismo de merda. Isso é nepotismo. Isso é nepotismo o nome. Eu vou me retratar aqui, porque outro Enzo, que pode gostar do Real Madrid, é ele. Que vai aparecer pela terceira vez aqui. Ah, o moleque é bom. Sim, do Marcelo, que fez uma altinha com os amigos do pai dele. Que no caso, os amigos do pai dele são jogadores do Real Madrid. Isso também tem que lembrar isso, né? É. Olha aqui. Não, 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 não. O filho do Marcelo não para, né? É tudo da hora. Não para, não para, não para. O moleque é uma máquina, uma máquina. Outra pessoa que também joga com a 12. Olha o gancho aí que eu sinto. Caralho, moleque. Caralho. E também tem um filho. É, que também bate bem na bola, aparentemente. Quem? Falcão, o rei, o Pelé do futsal. O Falcão. E tá, faz até uns desafios com o filho dele no canal do YouTube. Se inscreva. E o moleque não chega a ser ruim, não, né? Ele é bom, é genética. É, não chega a ser ruim, não. Eu me canso um pouco de ver crianças melhores do que eu. Fico puto, jovens, adolescentes, me irritam muito. E já é prodígio, já é, já vai sudo. Já deixa um pouco tristeza. Deixa eu te falar, se ele fizer essa, nós vamos dar o desafio. Tá bom. Acabou, acabou, cara. Peguei mascado, cara. Não, não é possível. Derrotei meu pai. Pedro Certeza, chama o seu filho aí pra dar um like nesse vídeo, se inscrever, compartilhar, mandar com amigos. Seguem a gente nas redes sociais, eu sou o Pedro Certeza, eu sou o Casimiro e acabou. Só deixa o like quem é filho de alguém. Apenas isso. Caralho, deixa o like se você quer que sofra o seu jogador profissional de futebol e sustente toda a sua família pra sempre. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho